Mais um recorde na produção de grãos do país. A safra estimada para 2015 e 2016 deve passar de 210 milhões de toneladas. O levantamento sobre intenções de plantio foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A expectativa da safra de grãos neste ano deve bater novamente em recorde de produção. Mesmo com um pequeno crescimento na área plantada, a safra deve somar entre 210 milhões e 213 milhões de toneladas. Um crescimento de até 1,7%. Pela primeira vez, a safra de soja deve superar os 100 milhões de toneladas e consolidar ainda mais sua participação na economia nacional. A nossa expectativa de expansão da safra para até 213 milhões de toneladas representa uma fotografia de muita realidade, muito pé no chão dos produtores. Portanto, vocês vão verificar que a expansão de área não é tão grande assim. O que está ocorrendo é mais tecnologia, mais manejo adequado e mais condições adequadas de produção e comercialização. Durante a coletiva, também foi apresentado um balanço dos investimentos do plano safra. Cerca de um terço dos 96 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis a juros controlados já foram contratados. No total, a agricultura empresarial deve contratar 187 bilhões de reais para as colheitas no próximo ano. Segundo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar, o governo tem concentrado recursos para o financiamento dos médios produtores por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. O crédito rural tem que ser bem usado. Então, o nosso desejo é que esse crédito vá para um produtor que produza bem e que aumente tecnologia. Mas a gente quer, sempre que a gente tem capacidade de aumentar o crédito rural, que esse aumento seja maior para os médios produtores do que para os grandes, que os grandes tenham uma capacidade maior de captar recursos no mercado. Neste ano, mesmo com o armazenamento das águas das chuvas em praticamente todo o país, o Nordeste deve sofrer com estiagens provocadas pelo fenômeno climático ao Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico, criando uma área de pressão que afasta as nuvens da região. Você tem hoje mais e mais agricultores fazendo uso de irrigação e tecnologia mais sofisticada e, de certa forma, compensando uma situação climática diversa. E o IBGE também divulgou a estimativa da safra brasileira de cereais, que deve passar este ano de 210 milhões de toneladas. Produção 8,8% acima da safra de 2014. O resultado é diferente do apresentado pela Conab por causa da metodologia usada e do período da safra pesquisado. O resultado é diferente do Henrique usado. Apois 8,9% acima da safra de 2015.